Meus queridos e minhas queridas, saiu um novo trailer, um teaser, vai, um teaser específico para o Sr. Batman, para o Sr. Batman de Liga da Justiça de Zack Snyder. Não dá pra saber se esse é o primeiro trailer de cada personagem que teremos, né, ou se é o trailer do primeiro capítulo. E aí eu vou explicar pra você neste vídeo, porque além dessa prévia, onde a gente tem pela primeira vez uma fala do Darkseid e também do Caçador de Marte, a gente teve a revelação dos títulos que vão ter nos capítulos das 4 horas e 1 minuto de Justice League, Zack Snyder, Justice League, Snyder, o Snyder Cut. Vem comigo. Pois é, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, queria pedir pra você deixar seu likezinho, poder se inscrever aí, e também te convidar pra ver essa playlist aqui sobre o Snyder Cut, onde eu tô fazendo uma retrospectiva do Snyder Verso. E, claro, no dia 18 de março a gente vai ter vídeo sobre o filme. Tô pensando até em fazer uma live com vocês aí pra assistir o filme inteiro. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu assisto junto com vocês essas 4 horas. Mas, com certeza, vai ter uma porrada de coisa pra gente falar. Eu vou fazer mais vídeo especial durante o final de semana. Vai ter crítica, enfim. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, que é um dos maiores eventos, com certeza, de cultura pop de 2021. E aí aqui são duas notícias que a gente vai discutir. A primeira é o título dos capítulos que tem aí nas 4 horas de filme. E também vamos falar sobre o trailer, o teaser ali de um minutinho do Batman. Primeiro, rapidão, só pra dar os títulos de cada um dos capítulos, né? A parte 1 se chama Don't Count on it, Batman. Não conte com isso, Batman. Provavelmente vai ser aquela parte do filme que a gente vai ver, né, pós-morte do Superman, ele entendendo a questão da invasão e tudo mais. Imagine aquela primeira parte do Liga da Justiça do Joss Whedon, onde ele tá lá no telhado e tal, e ele está caçando, né, um dos minionzinhos ali dos parademônios do Darkseid. Imagino que essa primeira parte seja sobre isso. Na segunda parte se chama The Age of Heroes. E aí aqui tem duas possibilidades. Eu imagino que seja angariando realmente os heróis pra Liga da Justiça, ou um grande flashback pra gente saber o que aconteceu na Era dos Heróis, né? Tipo, antes, onde a gente viu, por exemplo, aquele flashback onde apareceu o Lanterna Verde, onde apareceu o Rei de Atlantes e todo mundo, né? Pode ser que seja sobre isso. Um grande, grande, grande flashback pra falar da Era dos Heróis de verdade. No terceiro capítulo é chamado de Beloved Mother, Beloved Son. E aqui eu não... não... Vocês, por favor, deixem aí. Tudo que eu tô fazendo aqui é uma especulação do que eu estou tirando da minha cabeça. O Beloved Mother e Beloved Son, eu acho que pode ser em relação à caixa materna, né? Tem a possibilidade também de ser sobre o Superman, né? Sobre a Marta, Mother e Son sendo o próprio Superman. Mas eu imagino que seja sobre a caixa materna. Eu imagino que seja um momento onde a gente vai mergulhar ali pra falar um pouco sobre o Darkseid, sobre as caixas, né? E também começar a entender sobre o papel do ciborgue. Que eu acho que vai ter mais profundidade no quarto capítulo, que é o Change Machine. Falando, né? Sobre uma máquina que provavelmente é o próprio ciborgue. Que ele, cara... O ciborgue vai ser o fio condutor da narrativa inteira aqui. Já que o Lobo da Estepe chega até a Terra procurando a caixa materna. E o ciborgue é criado a partir de uma caixa materna. O próprio Zack Snyder já falou várias vezes que ele é o coração do filme. Então, muito provavelmente um desses capítulos vai ser só sobre ele. E aí, na parte 5, a gente tem o All the King's Horses. Que é, tipo, todos os cavalos do rei. Aqui, cara, tem um bilhão de possibilidades aqui, né? Pode ser realmente o momento onde a gente vê o Darkseid colocando o exército dele inteiro. Tipo, agora, quem seria esse rei? Eu imagino que seja o Darkseid mesmo. Talvez seja o momento da gente ver o grande pesadelo. Tipo, o pesadelo de verdade que a gente vai mergulhar com o Coringa, com o Deathstroke, com todo mundo que tá ali. Todo aquele pesadelo que a gente viu no Batman vs Superman. É possível que seja isso. Ou, simplesmente, a hora que o lobo da estepe chega e manda todo mundo lá pra dentro e a gente vai ver tudo aquilo ali. O último... Tudo aquilo que a gente viu no Liga da Justiça. O último capítulo se chama Something Darker. Algo mais sombrio. Pode ser também que se fale diretamente da parte do pesadelo. Mas, com certeza, é o encerramento de tudo. É onde a gente vai ver Something Darker talvez seja a ressurreição, né? Do Superman de verdade. Ele ia ir fazendo uma alusão direta ao uniforme dele e tudo mais. Já sabemos, gente, que vai terminar o filme, né? Essas quatro horas, com um grande gancho pra segunda parte. Que não necessariamente vai acontecer. Mas o Zack Snyder já deixou claro. A Liga da Justiça parte 2, a continuação seria toda sobre o mundo do pesadelo. Que é aquele futuro pós-apocalíptico onde o Darkseid tomou conta da Terra. Mas não existe nada 100% confirmado ainda que ela vai acontecer. E, na verdade, a possibilidade maior é que ela não aconteça. Mas como eu já errei sobre o Snyder Cut, que eu achava que ele nunca ia acontecer. Não posso falar isso aqui agora, né? Mesmo a gente aprende com os erros que a gente comete. E agora vamos falar mesmo do trailer que saiu, do teaser que saiu sobre o Batman. Eu vou dar play aqui. Porque o mais importante, gente, deste trailer não são as imagens, né? Tipo, a imagem é legal, obviamente. A imagem é muito interessante da gente ver. Porém, o que tem de mais importante aqui são as falas, tá? E aí eu vou escutar as falas junto com vocês. Pra vocês entenderem exatamente o que significa cada um. Porque são personagens importantes. Começamos, né? Com o Batman. E aí, se você colocar na legenda mesmo, né? Eu vou lá e coloco nos subtitles, né? Tipo, com os negocinhos em inglês. Ele fala direitinho, ó. Vai aparecer no Batman. E aí, primeiro é alguém falando pra ele, né? Tipo, I heard about you. Escutei sobre você e não sabia que você era real. E aí, quando fala, I will come for my great prize. É a voz mais, I will come for my great prize. É a primeira vez que a gente escuta o Darkseid. Né? Tipo, provavelmente é o Darkseid falando aqui que vai pra Terra pra pegar a caixa materna e realmente ter todos os poderes que ele queria. E aí, depois tem o Lex Luthor. O Lex Luthor. Falando, né? Tipo, se você quer o Batman, eu tenho algo pra te ajudar. E aí, tem logo depois a primeira fala do Caçador de Marte. I have a stake in this world and it's time I started fight for it. Tipo, eu tenho, né? Algo aqui neste mundo. Ele está sob risco e é a hora de eu começar a lutar sobre ele. Tipo, ele fincou, né? O pé dele nesse mundo e é a hora dele realmente começar a lutar sobre isso. O Caçador de Marte já apareceu, né? No filme do Homem de Aço. Já apareceu no Batman vs Superman. E provavelmente é a grande surpresa que a gente vai ter nesse filme aqui. E aí, logo depois... A gente tem a risada do Coringa, né? Obviamente, mas o Alfred encerrando o trailer falando você cumpriu a sua promessa. E tem uma imagem muito emblemática do Superman tirando o Batman ali de dentro, né? Daquele negócio da usina atômica com o uniforme todo preto, né? Se juntando à Liga da Justiça. E aí tem uma última fala do Batman. Que ele fala... Eu passei muito tempo tentando dividir todos nós. Porque, né? Ele não queria que todas essas... Ele era contra o Superman. Foi o Batman vs Superman e tudo mais. E aí ele fala no final. Eu preciso trazer... Preciso... Preciso trazer nós juntos, né? Todos nós precisamos estar unidos e fazer isso do jeito certo. E aí termina o trailer. Então, é interessante pra gente ver realmente a... Primeiro aquele, né? O mamute que vai ser aquele... Aquele bate-móvel que a gente já tinha visto no trailer anterior. Mas a fala do Darkseid, né? A primeira vez a voz dele. E também do Caçador de Marte. Interessante. Vamos ver se esse trailer vai ser o primeiro de vários... De todos os membros da Liga. Ou são os trailers de cada um dos episódios. Quero saber como é que você vai assistir esse filme. De uma vez? Você vai assistir em episódios? Como é que você vai fazendo essas quatro horas? Faltam mais ou menos 12 dias aí pra sair o Snyder Cut. O Liga da Justiça do Zack Snyder. Deixa aí seus comentários sobre o que você achou desse trailer. A sua expectativa pra participação do Darkseid e do Caçador de Marte. E também dessas quatro horas. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!